E uma nova lista de quem foi contemplado pelo programa Bolsa Atleta foi divulgada hoje. Os 6.093 atletas serão atendidos no exercício 2015. 236 estão na categoria Olímpico e Paralímpico. O programa oferece patrocínio também para as categorias Internacional, Nacional, Estudantil e Atletas de Base. O público do programa Bolsa Atleta são esportistas de alto rendimento com bons resultados em competições nacionais e internacionais. As bolsas variam entre R$ 370 e R$ 3.100. O investimento este ano será de mais de R$ 81 milhões no ano.